Olá, aqui é o professor Charles da Oficina do Estudante e uma dica para o seu vestibular na área de linguagem. Os vestibulares têm optado por questões a respeito de funções da linguagem muitas vezes e a teoria para respondermos às perguntas sobre funções vem lá de um russo chamado Roman Jacobson, que preparou um esquema em que ele previa controlar a partir de então esse processo de comunicação. Para ele, a comunicação se dá em torno de meia dúzia de elementos. O primeiro deles seria o emissor, aquele que emite uma mensagem. Uma mensagem seria o conteúdo então desse processo de comunicação. O destinatário é aquele que vai receber a mensagem. Sempre coisas muito simples assim. O canal, a mídia, o meio que utilizava o emissor ou que utilizaria o emissor para fazer chegar a mensagem ao seu destinatário. Para isso, é lógico, é preciso que emissores e destinatários estejam combinados sobre o uso de um mesmo código. A linguagem. A linguagem, enfim, que vai servir de forma de comunicação entre esse emissor e esse destinatário. Obviamente também, que pensando que o sistema de comunicação esteja em funcionamento, ele levava em conta que isso acontecesse dentro de um mundo. um tempo, um espaço, um grupo social, aquele que ele chamou de referencial ou referente. E nesse sentido, podemos chamar também de contexto. Bom, imaginando que se dermos ênfase a um ou outro elemento desta cadeia comunicativa, teremos então preferência por uma ou outra característica. O Sr. Romain Jacobson acabou dizendo que ênfase em um elemento gera uma certa função da linguagem. Énfase em um outro elemento, uma outra função. Dizia ele, se quisermos enfatizar a primeira pessoa do discurso, aquele sujeito que emite a mensagem e, portanto, quando ele mostra seus estados de alma aqui no mundo em que ele está colocado, enfim, centrado no próprio eu, na subjetividade, dizemos que tem aí uma função expressiva ou emotiva da linguagem. Desde coisas do cotidiano como, não estou me sentindo muito bem, ou quem sabe, né? Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento, o caminheiro, assim como dizia o romântico Álvares Azevedo, são expressões de estados de alma do próprio sujeito falante, função emotiva ou expressiva. Mas ele também foi verificar que, às vezes, queremos centrar ou enfatizar a figura do destinatário, manipulando esse destinatário, argumentando com esse destinatário, mudando a posição do destinatário. Enfim, dizemos, uma função apelativa, conativa, que movimenta o outro para fazer aquilo que você deseja que ele faça. Sim, uma manipulação. Ora, o discurso argumentativo, ele é, em si, já sempre apelativo. Nós podemos chamá-lo conativo, para obrigar o outro a agir com você. Discursos como o discurso religioso, o discurso político, serão sempre muito argumentativos. Quando olhamos, por exemplo, os textos de Machado de Assis, no momento que ele dialoga com o leitor e tenta manipular o leitor, dizemos lá sempre que ele está fazendo um pouco de conação ou de apelação, função apelativa da linguagem. A manifestação de uma manipulação do falante em relação ao seu destinatário. Muito bem, quando a ênfase está sobre o canal, quero dizer, se é simplesmente o teste do canal de comunicação que nos interessa, para saber se a comunicação pode ou não acontecer, então, dizemos, está aí a tentativa de verificar se a linguagem e a comunicação com esta linguagem estão funcionando de fato, por isso, a função é fática, função fática da linguagem. É o teste, é o famoso, alô, como vai, que não serve, se não, para estabelecer contato e verificar a possibilidade da comunicação. Quando se liga um aparelho de televisão, a gente testa o canal, quando você sintoniza o canal para que a comunicação aconteça. É mais ou menos isso a função fática. Se usarmos, entretanto, a ênfase no código, quero dizer, usar a linguagem para falar da própria linguagem, então, teremos aí a função metalinguística. Mais uma vez, vamos nos referir ao Machado de Assis, que muitas vezes, no Memórias Pós-Pas, acaba usando o texto para explicar o próprio texto. A arte aí, falando da própria arte. O romance, falando do próprio romance. A aula de gramática, sem dúvida, é sempre uma aula metalinguística. Drummond de Andrade, na poesia que está sendo solicitada agora pela FUVEST, pela Unicamp, acaba, em alguns poemas, discutindo a própria composição da poesia. E, nesse sentido, dizemos, está acontecendo aí metalinguagem ou função metalinguística. Muito bem. Quando, entretanto, o interesse é situar o receptor e situar o emissor da mensagem num determinado mundo e falar a respeito deste mundo, dar informações sobre aquele tempo, aquele lugar, aquele grupo social, enfim, falar sobre o referente, o contexto, Então, dizemos, a função é informativa ou referencial. É o que acontece, ou deveria, pelo menos, acontecer de uma maneira mais pura, no discurso jornalístico, que é o melhor exemplo, talvez, de função informativa da linguagem. O jornal. Agora, se, por outro lado, e por fim, a ênfase está sobre a mensagem, enfim, sobre como dizer e sobre o que dizer, buscando aí uma característica estética, uma preocupação mais cuidada com a história da mensagem, então, dizemos, se há aí uma função estética, há, então, função poética. Preferiria eu dizer função estética, função poética, às vezes, confunde as pessoas que vão acabar achando que só a poesia seria o exercício da função poética, mas não. Todo discurso de arte trabalha com a função poética, porque preocupado com a beleza, com a forma e com o conteúdo belo da mensagem. Muito bem, seis elementos compõem a comunicação e, dependendo do que enfatizemos, seis diferentes funções para a linguagem. Um abraço e até a próxima dica.